Muito bem, estamos aqui na rua Engenheiro Marques Porto, é uma ruazinha residencial muito gostosa e silenciosa uma continuação discreta da rua Bogari, ela começa na rua Bogari e termina na rua do Maitá então a gente está bem pertinho da lagoa, é um prédio moderno de poucas unidades são só quatro por andar, mas são só três andares, tem dois elevadores, prédio moderninho lá embaixo no Play tem uma jacuzzi e uma sauna e um espacinho para a criança brincar a gente está começando aqui pela varanda, a varanda tem um fechamento de vidro em blindex, olha só a vista dá para os fundos aqui, dá para a rua Casuarina, que é uma rua que não é uma rua de passagem então não se perde essa vista, tem bastante árvores, passamiquinho, passarinho, muito bom a varanda tem esse painel, chamada canjiquinha, que são as pedrinhas de pedra santomé a varanda pega a sala e a suíte, tem um espaço para pôr uma boa mesa, muito legal e como ela está fechada com blindex, pode ser refrigerada junto do ar condicionado o ar condicionado da sala pode atender também aqui a varanda então vamos à sala, piso em tábuas corridas, tem um airesplit para atender aqui, tem um projetinho de iluminação um rebaixo em gesso, como é gesso é fácil redistribuir, se não for do seu agrado quiser fazer um outro projeto de iluminação, está todo cabeado para a net e internet aqui nós temos a cozinha que é integrada à sala, já já eu mostro a cozinha tem essa mesinha, abre e fecha aqui, muito interessante vamos ao outro ângulo da sala aqui já do balcão da cozinha muito bom vamos ao primeiro quarto primeiro quarto bem claro esses são os armários desmontados, eu não sei se eles ainda podem ser aproveitados vamos verificar esse primeiro quarto dá vista para o Cristo olha só bem legal, né? outro ângulo aqui do quarto, não pegando ele todo por causa desse armário que está desmontado aqui mas eu cheguei bem para o cantinho para tentar mostrar o máximo possível a porta é de correr para ganhar espaço está cabeado para a net o banheiro, deixa eu mostrar melhor o banheiro ok, aqui temos o banheiro social que atende ao primeiro quarto é um banheiro completo o box tem o nicho teta de gesso tem o vento kit e temos aqui a suíte olha só suíte bem espaçosa cabe uma aqui em size tem as luzinhas de leitura na área de split está aqui para a varanda aqui na altura da varanda ela já vira uma sacada, né? agora olha o tamanho que legal da suíte muito bom, hein? e os armários são de excelente qualidade eles têm os ajustezinhos para fazer de dobradiça mas deixa eu abrir porque eles são muito bons olha só isso olha só essa ala gavetas cabideiro, maleta e esse de quino aqui olha só que interessante ele é bem grande ele é quase um closet muito bem esse aqui é o banheiro da suíte é um banheiro completo, né? o detalhe das pastilhas é muito interessante muito bonito é um verde bem clarinho contrastando com o marfim e o teto é de gesso tem o nicho lá no box e o aquecedor grandão fica na área de serviço que atende os dois banheiros como deve ser a cozinha ela é integrada à sala e ela tem essa mesinha abre e fecha olha só que interessante ela é fechada ela forma um painel tem nas fotos aqui no link vocês vão ver ela fechada mas ela atende até como mesa de jantar temos aqui a vamos a cozinha toda planejada muito bonita moderna muito clara muito aleijada água quente na pia deixa eu pegar aqui toda a extensão dela para mostrar para vocês olha só a coifa tem as duas luzinhas lá sobre a bancada mais armários aqui do lado direito o nicho do micro-ondas filtro muito bom, hein? a área de serviço já tem um vidro aqui já tem um blindex separando o fogão da bancada pode terminar de fechar com uma porta de correr tem uma instalação para lave-seca com porta frontal e aqui dá para pôr um secador no teto tem um esse aquecedor grandão atende a casa toda notem que a área de serviço é bem clara bem ventilada e por fim temos aqui o banheirinho de serviço que é um banheirinho completo água quente a gás também muito bom, né? é isso aí eu espero que vocês tenham gostado todas as informações no link abaixo não deixem de conferir e tem apartamento tem uma vaga de garagem e é isso aí espero que vocês tenham gostado e até logo que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado Obrigado.